Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, como é que vocês estão aí, hein? Extra Fortex, meu bem, nessa terça-feira de muito calor aqui no estado de Goiás, né? Ô tempinho quente, fala aí como é que tá o teu tempo aí, né? No seu estado que você mora, se tá calor, se tá frio, se tá congelando Ô meu Deus, que vontade que gelasse pelo menos um dia aqui no estado de Goiás, né? Um gelinho seria ótimo, mas a nossa terra é bastante quente mesmo Gente, vamos falar aí de Suzana Vieira, exatamente, e também de uma grande atriz que eu... Ai, ai, e apresentadora que eu cresci vendo ela, que infelizmente acabou de morrer Vamos contar tudo pra vocês aqui, porque aqui ninguém gosta de fofoca, né? A gente apenas repassa informações, mas antes, pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva exatamente Ative o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, se inscreve no canal, colocar aqui embaixo, colocar aqui embaixo, colocar aqui embaixo Que é o meu canal Clevo Fouqueiro, bora pra lá Que sempre tem informações diárias, meu povo, porque isso não pode faltar, né? Olha só, a Suzana Vieira, que já tem bastante dias que ela tá internada Vocês sabem aí que ela tem um câncer, né? Em relação à leucemia E ela que pegou aí o Covid várias vezes Infelizmente, ela tá na UTI E aí alguns fãs da cantora perguntaram Por que que esse tratamento não pode ser em casa, né? Porque muitos realmente pegaram a doença e foram se tratar em casa A gente tem até o Fujão aí, que fugiu do hospital Que foi o Silvio Santos, que pegou uma vez E pegou, meteu o pé, foi pra casa Montou toda a sua aparelhagem ali E graças a Deus, sarou Mas o caso da Suzana Vieira, gente É muito grave, porque ela se encontra entubada, tá? Pra pessoa tá na UTI Não adianta vir gente dizer assim Ah, é porque tem que tá no lugar onde os médicos observem melhor Então todo mundo que ficar doente Tem que ir pra UTI Só se for rico, que realmente tem que tá na UTI Pra ter, assim como se diz É, um acompanhamento melhor Suzana Vieira aí Que na realidade O pulmão dela tá muito afetado Por ela aí Tem 79 anos Inclusive, parece que é dia 27 Agora que ela faz 80 anos A mulher guerreira, a mulher fortex Que eu admiro, né? Nunca parou de trabalhar Até parece que tem 50 anos De tão formosa e tão bonita Que é sempre alegre E agora que realmente precisa Das nossas energias positivas Porque o estado de saúde dela, gente Não é bom não Porque se fosse bom pra comer esta história Ela não estaria na UTI intensiva Respirando através de respirador O estado dela é grave, sim E hoje aí, né? Uma das pessoas que trabalha na sua assessoria Sua irmã, sua companheira Veio falar que ela tá bem Que o povo realmente ore E vamos orar pra que realmente esteja Porque o que a gente viu de tanta gente Infelizmente partir Nessa onda Desse vírus não foi pouco, né? Foi mais de 700 mil pessoas Lamentavelmente Por isso, se cuidem Se cuidem, meu povo Se cuidem Lave bem as mãos e use máscara Porque é necessário Gente, olha só Morreu uma grande Grande também atriz, tá? Que também lutou 30 anos Contra o câncer Ela que partiu, né? E ali naquele momento A família já tava aí esperando A sua ida E ela que realmente deixou mensagem Deixou muitos filmes Deixou um legado maravilhoso Que foi Vocês sabem quem? Olivia Newton-John Olha, consegui falar É certo? Olivia Newton-John Quem lembra dela, né? Que fez vários filmes aí Dançante Eu até lembro de um Que ela fez com o Tom Cruise E outros mais Que ela fez aí na madrugada Maravilhosa, gente Que já lutava aí 30 anos Que doença terrível Que é essa Chamada câncer, né? Que quando vem Vem mesmo assim Muitas vezes Pra deixar sequelas terríveis E muitas vezes Graças a Deus Que muita gente é curada Mas é uma luta aí diária E ela que lutou aí Durante 30 anos O câncer dela era de mama Deixa um legado aí Muito bonito Pra todos os seus fãs, né? Morreu aí já mais de Tinha mais de 70 anos de idade E a gente sempre diz pra vocês Se previnam Vão no médico, tá? Façam aí os seus exames Porque nós estamos aqui Ao mesmo tempo Que nós estamos saudáveis Pode ser que realmente A gente fique sabendo De uma notícia ruim Eu que corro de notícia ruim Prefiro notícias boas Porque me alegram mais Tá bom, meu povo? Então que Deus possa abençoar Toda a família aí Dessa mulher maravilhosa Dessa atriz Que é Olivia Newton-John E Deus possa abençoar Também aí a Suzana Vieira Que tá nessa UTI intensiva Precisa muito Da minha oração Da sua oração Das nossas energias positivas Dos nossos jachés Pra que ela realmente Venha sair dessa, né? Meu povo Porque a gente não quer Ver ninguém morrer A gente quer ver as pessoas vivas Dando gargalhadas Sorrindo E feliz E com muito amor Porque é isso que a gente Realmente precisa Cada dia Eu acredito É o meu pensamento Que a gente nem deveria morrer, né? Devia viver aí Pra sempre que eu chegasse 100 anos Aí a gente voltava Uns 30 Uns 40 Uns 50 E era rejuvenescendo Porque é muito triste Pra quem fica Infelizmente Na hora da despedida Beijo pra você aí Suzana Vieira Que eu te admiro muito Que Deus possa te abençoar Que você venha sair dessa Porque a gente sabe Que o seu estado É gravíssimo Mas Deus está no comando De todas as coisas E eu acredito Em grandes milagres Meu povo Não se esquece De me seguir lá No meu Instagram Cleo Loyola Youtube E nas minhas demais Redes sociais E você lembra De Olivia Newton John Você lembra De algum filme aí Que ficou marcado A sua época, hein? Com John Travolta É, John Travolta Vocês lembram Daqueles embalos De sábado à noite? Será que realmente Era ela? Eu acredito Que sim, né? Porque eu vi vários filmes Aí com ela E lamentavelmente Aí ela que partiu Né, meu povo? A gente fica triste Mas fazer o quê? Beijo pra vocês Daqui a pouco Eu volto muito mais E pra quem diz Que eu converso demais Não se preocupe Meu bem É sempre bom Bater um papinho Diariamente Beijocas Daqui a pouco A gente volta Porque aqui Ninguém gosta de fofoca Imagina, né?